Fala! Feliz dia das maiores mamãe, te amo! Oi mamãe, eu só queria dizer que eu te amo muito, que você é muito especial pra mim e pra Malu. Um beijo! Até lá! Tchau! Parabéns mamãe! Parabéns amor! Parabéns! 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 Fala! Te amo mamãe! Estevão! Estévão! Estevão! Fala assim! Eu te amo mamãe! Mamãe! É isso! É! Beijo pra mamãe! Beijo pra mamãe! Beijo pra mamãe! Amo! O neném! Amo! Amo! Amo a mamãe! Mãe! Mamãe! Beijo pra mamãe! Amo! 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 Mamãe! Eu te amo! Feliz dia das mães! Mamãe! Eu te amo muito! Beijo! Feliz dia das mães! Eu te amo! Amo! Eu te amo! Parabéns! Eu te amo! Parabéns, mamãe Felizes dias da mãe Te amo Beijo Vem a sua Vem a sua Vem a sua Campaninha Mamãe, feliz dia da mãe Eu te amo Mãe, eu te amo Mamãe Eu te amo Feliz dia das mães Que Deus abençoe a senhora Te amo muito Tudo bem com você Feliz dia das mães E eu quero dar um recado Pra você que eu te amo Feliz dia das mães, tchau Mamãe, nós amamos vocês E beijo Mãe, parabéns Te amo Beijo Feliz dia das mães Mãe, o dia das mães é só uma vez por ano Mas eu amo você todos os dias Te amo, mãe Você, mamãe Você, mamãe Não é o super-homem, mas a minha super-mãe Te amo do coração Feliz dia das mães Mãe, obrigado mãe por ser uma mãe tão maravilhosa Uma mãe tão boa assim como a senhora é Uma mãe com um coração maior do que tudo Oh, mãe A senhora é a melhor mãe do mundo Mãe É Eu sei E amo No meu coração Tchau Tchau Mãe, mãe que é mãe De pastor Paulo Roberto Adaptado Mãe que é mãe Não renega jamais o filho Pois dele espera sempre o melhor Mesmo que desapontada possa estar Por deslizes Crises porque ele eventualmente cometidos Mãe que é mãe Não percebe que o rebento cresceu E conserva as preocupações com o agasalho em noite fria Ou com os cuidados ao atravessar a rua Mãe que é mãe Fica aos pés da cruz Mesmo que o filho ali esteja crucificado Pela injustiça ou justiça dos homens Mãe que é mãe É testemunho vivo De uma porção do amor incondicional De Deus a seus filhos Ainda mais Mãe que é mãe Não se importa com os micos que possa pagar pelo excesso de zelo Mãe que é mãe Deixo para você completar a frase em cima Conforme a sua experiência de vida com a sua mãe Haverá certamente muito a acrescentar Agora com você Feliz dia das mães Feliz dia das mães